Olha só esse caso, o comerciante flagrou bandidos pelas câmeras de segurança, mexendo o celular dele e começou a monitorar a empresa, aí viu bandidos assaltando. Ele ligou para a polícia, houve uma troca de tiros, as mercadorias estavam sendo colocadas no porta-malas de um carro, bandidos tentaram fugir, a polícia foi para cima, você vai entender tudo numa reportagem, é um flagrante das últimas horas aqui de São Paulo, hein? No carro ficaram as marcas do confronto, pelo menos seis tiros e os vidros quebrados. O veículo é roubado e era usado por dois criminosos. A dupla atacou esta loja de baterias de veículos de Osasco, na Grande São Paulo. Os criminosos chegaram aqui e renderam os dois funcionários no momento em que a loja fechava. Eles obrigaram as vítimas a carregarem o baú do veículo com cerca de 50 baterias. Uma mercadoria avaliada em mais de R$ 17 mil. Mas o que os assaltantes não contavam é que estavam sendo monitorados por uma câmera. O dono da casa de bateria estava em casa, a hora que ele ligou as câmeras para ver o que estava acontecendo, para ver como estava o movimento, ele viu o assalto e avisou a polícia. Quando os policiais chegaram, surpreenderam os assaltantes. Um acabou preso lá mesmo na loja. O segundo ainda tentou fugir aqui pela Avenida dos Remédios. Ele estava neste veículo. Trocou tiros com os policiais também. Como a gente pode perceber aqui, o carro cheio de marcas, de balas e também com os vidros estilhaçados. Bem perto da Ponte dos Remédios, no limite entre Osasco e São Paulo, o carro parou porque o criminoso foi baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. O ladrão preso foi levado para a delegacia. Ele tem 49 anos e mais de 20 passagens por roubo. Nenhum PM ficou ferido durante a troca de tiros. As imagens da ação dos bandidos dentro da loja serão entregues à polícia.